Aleluia! Veja, foi uma benção, Jesus operou maravilhosamente, Jesus batizou com o Espírito Santo, fez uma obra maravilhosa. Quando terminou aquele culto, o pastor me chamou, irmã, vem aqui, eu preciso falar com você. E ali eu fui até onde ele estava, e ele disse assim, ó irmã, a obra de Deus na sua vida é muito grande, muito grande mesmo. E eu vou te dizer mais uma coisa, Jesus, ele vai te arrebatar, o Senhor vai te arrebatar. E ali, irmãos, eu olhei, olhei dentro daquele pastor e disse assim, meu Deus, esse pastor está ficando louco, está ficando doido. E eu não acredito nisso, eu era uma pessoa, irmão, muito rebelde, mas muito rebelde mesmo. Eu queria viver na igreja e no mesmo tempo viver no mundo, eu era uma pessoa muito rebelde. E ali, irmãos, eu olhei para aquele pastor e disse, amém. E ali eu fui embora para minha casa, e murmurando contra aquele pastor, Esse pastor está ficando louco, onde já se viu uma pessoa tão rebelde como eu sou? Como que Jesus vai me arrebatar? Tanto crente na igreja, cheio do poder de Deus, crente de consagração e de enxum e oração, né, de vida no altar, o Senhor levar logo eu? Não, esse pastor está louco. E ali, irmão, se passou quatro meses, ali veio uma irmã, era um vaso nas mãos de Deus, E ela veio pregar ali na igreja de Pauliceia. E ali, irmãos, ela chegando ali, ela começou a visitar os irmãos, visitava um, visitava outro, E até que ela chegou na minha casa. E ali ela chegou na minha casa, ali ela orou, ali dentro da minha casa, E ali ela olhou para mim e falou assim, Uma Lúcia, eu vou te dizer uma coisa, você não crê, eu sei que você não crê, mas eu vou te dizer porque o Senhor está mandando. Uma Lúcia, o Senhor vai te arrebatar. Eu não sei o dia, nem a hora e nem o ano, mas que Jesus vai te arrebatar, vai. E ali, irmãos, eu em espírito, eu tornei a murmurar. Falei, mais uma que está louca, essa é uma que está doida. Vem com essa mesma história para o meu lado, dizendo que Jesus vai me arrebatar. Essa mulher está louca. E ali, irmãos, ela olhou para mim e falou, Irmã Lúcia, eu vou estar pregando na igreja, você sabe, você vai. Falei, vou sim, irmã. E ali, irmãos, eu fui para o culto. Quando eu cheguei ali no culto, aquela irmã pregou, foi uma benção. Jesus batizou com o Espírito Santo, fez uma obra tremenda dentro da igreja. E ali, irmãos, ela começou, o pastor da igreja começou a chamar os irmãos que viessem na frente, e recebeu oração. E ali, os irmãos, começou tudo vir na frente e recebeu oração. E eu sentei no último banco, eu sentava no último banco. E eu falei assim, eu não vou. Para quê? Eu não preciso de oração? Eu que não vou lá na frente. Eu era muito rebelde, irmão, mas muito rebelde mesmo. E ali, irmãos, quando começou a orar, o senhor começou a operar. Aquela irmã saiu no corredor da igreja, andando, cheia do poder de Deus. E chegou, entrou e pegou nas minhas mãos e falou assim, Irmã Lúcia, vamos para a frente. Você precisa, irmã Lúcia, você precisa muito. Vamos para a frente. E ali ela catou na minha mão e estava me arrastando. Só, irmãos, que quando eu cheguei, assim, na frente do cúpido, eu não vi nada mais. Eu não vi nada. Eu só vi que de mim saía como uma bolinha de fogo. E quando eu vi, eu estava voando entre os céus e a terra. Voando entre os céus e a terra. E ali, irmãos, eu pude ouvir o senhor falando comigo. E ali o senhor dizia assim para mim, filha, filha, eis que falo contigo. E ali ele dizia para mim, eis que eu não estou te arrebatando. Apenas estou te provando que vou te arrebatar. Aleluia, Jesus. Ele falou assim, porque eu tenho usado meus vasos. Tenho usado meus filhos para falar com você. E você não tem dado crédito. Então é por isso que eu estou te provando. Vou te arrebatar. E vou te levar para um lugar. E vou te mostrar tudo o que você tiver direito de ver. E ali, irmãos, ele me entregava uma mensagem. Para me entregar para aquele pastor da igreja. E ali, irmãos, eu voltei no meu corpo. Quando eu voltei no meu corpo, eu estava tão cheia do poder de Deus. Que eu não conseguia me levantar. E ali os irmãos e as irmãs ajudaram e me sentaram no banco. Quando eles me sentaram no banco, o senhor tomou a minha boca. E ali entregou aquela profecia para aquele pastor. E se cumpriu tudo na vida dele. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, os irmãos queriam arrumar um carro para me levar para casa. Porque aquele tempo eu não tinha carro. Eu falei, não, dá para mim ir a pé. E ali, irmãos, quando eu cheguei na minha casa. Aleluia. Eu senti uma pessoa totalmente transformada pelo poder de Deus. Eu senti. O temor de Deus tinha entrado na minha vida. Aquele temor tinha entrado na minha vida. Eu era aquela pessoa rebelde, irmão. Muito rebelde. Que não temia as coisas de Deus. Mas daquele momento em diante, eu passei a temer o senhor. E ali eu dizia, é verdade. Jesus vai me arrebatar. É verdade. Não tem para onde eu ir. E ali, irmãos, se passou seis ou sete meses. Eu não tenho mais ou menos assim, irmãos. Porque faz muito tempo. Faz seis anos que aconteceu isso. De seis ou sete meses. E ali eu fui para o culto. E quando eu voltei, cheguei em casa. Sobrei o meu joelho, orei ao senhor e fui dormir. E ali, irmãos, uma coisa que eu achei muito interessante. O senhor deu um profundo sono no meu esposo e no meus filhos. E eles não viram nada, 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 nada. E ali, irmãos, eu estava dormindo quando eu vi que entrou pela porta do meu quarto um varão de branco. E aquele varão de branco foi se aproximando de mim. Eu estava deitada. Ele chegou e bateu no meu ombro. Quando ele bateu no meu ombro, ele disse, filha, vem comigo. E ali, irmãos, quando ele disse assim, eu comecei a sair do meu corpo. Comecei a sair do meu corpo. Quando eu saí do meu corpo, eu via que eu saía e meu corpo ficava deitado na cama. E ali, irmãos, aquele varão lançou a mão sobre a minha cintura e saiu pelo teto da igreja. Da igreja, perdão, da minha casa. Saiu pelo teto da minha casa voando. E ali eu comecei a voar entre os céus e a terra. A voando. Irmãos, eu ali em espírito e pensando. É o arrebatamento. Jesus está me arrebatando. Para onde será que eu vou? E aquele varão que estava comigo voando dizia assim. Filha, não temas. Porque ninguém vai te tocar. Ninguém vai te tocar. E ali, irmãos, enquanto eu estava voando entre os céus e a terra. Ali eu ia voando. Era tão gostoso. Mas muito gostoso mesmo. Mas quando aquele varão começou a descer para baixo. Ele voava para baixo. Descendo, irmão, para baixo. Mas um abismo terrível. Um abismo terrível. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, eu comecei a temer em espírito. E dizer, meu Deus, para onde é que eu estou indo? Para onde é, Senhor? Tem misericórdia de mim. Em espírito eu clamava ao Senhor. E aquele anjo dizia, não temas. Porque ninguém vai te tocar. E ali, irmãos, quando ele desceu comigo no lugar. Ele bateu o pé no chão. E eu bati junto com ele. E quando eu olhei, era uma escada. Uma escada muito profunda que se aprofundava para a terra. Se aprofundava. E ali eu disse para ele assim. Quando eu cheguei ali com ele, irmãos. Eu já pude escutar. Gritos. Ximidos. E aquela coisa terrível. E ai, irmãos. Aquele griteiro. Aquela coisa terrível. E eu olhei para o anjo e falei assim. Eu não vou. Eu vou voltar. Eu quero voltar para a minha casa. Eu não vou, hein, não. Ai ele disse. Você vai. Você tem que ir. Você tem que ir, filha. Você tem que ver o que é o inferno. Porque tem muita gente dentro da minha casa enganado. Estão enganado. E você tem que ver, filha. E ali, irmãos. Eu dizia. Não. Eu não quero ver. Eu quero voltar para a minha casa. Ele disse. Não, filha. Você vai. E ali, irmãos. Quando eu comecei a querer teimar com ele. Eu disse. Não abri e fechar de olho. Quando eu dizia. Eu estava diante de uma porta. Aquela porta circulada. Um azul, irmão. Mas não é um azul. Bonito que nem nós vem aqui. É um azul feio. Aquele azul feio. Esquisito. E ali, irmãos. O anjo chegou e tocou com o dedo. Quando ele tocou. Do dedo dele saia a tocha de fogo. E aquela porta se abriu. Enquanto aquela porta se abriu. Eu pude ver um demônio, irmãos. Eu baseio. Uns dois metros de altura. Porque os irmãos veem. Eu sou alta. E eu tive que levantar a cabeça. Para olhar no rosto dele. E ali o anjo disse para mim assim. Filha. Você não fala nada. Não é para você dizer uma só palavra. Deixe que eu falo. E aquele demônio olhou para mim e disse assim. O que você veio fazer aqui, sua crentinha? E ali o anjo respondeu. Ela veio aqui porque eu trouxe. Eu trouxe ela. Para ela ver o que é o inferno. Só que tem um porém, irmão, também. O senhor não tem papo com Satanás. Não tem esse negócio de ficar conversando, não. De jeito nenhum. Ele só respondeu isso. O anjo lançou a mão sobre a minha cintura. E entrou para dentro. Quando nós entramos para dentro. Que eu olhei para trás. Aquela porta não existia mais. Não existia mais. Quando eu entrei ali, irmãos, eu pude sentir. Aquele calor. Mas aquele calor. Aquela cintura. Aquela cintura horrível, horrível. Que esse sol nosso é gelado. Eu virei para o anjo e disse. Me tira daqui. Eu não quero ficar aqui. Me tira daqui. Ele disse. Não, filha. Você vai ficar aqui. Você tem que ver. E eu falava. Não, eu não quero ver. Eu quero ir embora para minha casa com meu esposo. Ele disse. Não. Você tem que ver. Ele dizia para mim. E ali ele falou assim. Para mim, vamos, filha. E ele começou a andar. Irmão. No inverno. Não tem nada bonito. É tudo feio. É tudo feio. Tudo feio. Aquela coisa terrível, terrível. Você entra. Na mesma hora você tem vontade de já voltar. Você não quer saber de ficar ali de jeito nenhum. E ali, irmão. Eu hoje. Começou a caminhar comigo. E quando eu olhei. Do lado eu vi aquela grande multidão. Mas uma multidão muito grande. E aquela multidão, irmãos. Toda machucada. Do sangue correndo sobre o seu corpo. O rosto deles, irmão. Não é que nem o nosso. Feição de monstro. Aquela coisa terrível. Eu olhei. Tirei o rosto. Tirei o rosto. E falei para o anjo. Não. Eu não quero ver isso. Eu não quero. O anjo falou. Não. Você tem que ver, filha. Você tem que ver. E eu olhei e falei assim. Para o anjo. O que é isso? Que multidão é essa? O que é isso? Ele falou assim. Olha, filha. Essa multidão que você está vendo. São os desviados. Não só desviados. Crente e rebelde. Crente e rebelde estão aqui também. Crente que no mesmo tempo que ele quer servir a Deus. Ele quer servir o mundo. Está aqui. Muitos crentes que estão dentro da casa do Senhor. Participam da Santa Ceia. Canta no coral. Canta na mocidade. Estão aqui. Porque quando o cabo oculta e sai. E vai fazer tudo o que o mundo oferece. Estão aqui. Irmão. É coisa triste. É coisa triste. Coisa triste. Coisa terrível. E ali, irmão. Ele falou para mim. Vem, filha. Vem comigo. Ali eu comecei a caminhar com ele. Quando eu olhei, irmão. Do outro lado. Eu vi uma multidão maior que aquela. Maior que aquela. E quando eu olhava para aquela multidão, irmão. Eu vi aquela multidão. Toda machucada. Toda ferida. Irmão. Uma legião de demônios. Torturando. Ainda além de estar tudo machucado. Tudo ferido. E aquela multidão. Aquela legião de demônio. Torturando, irmão. Quando eu olhei. Eu virei o rosto. E falei. Não. Eu não quero ver. Aí o anjo falou para mim. Você tem que ver, filha. Quando eu olhei, irmão. Aquela multidão. Acenava a camão para mim. Pedindo misericórdia. Fazia assim com a mão. Me ajuda. Me tira daqui. E eu olhei para o anjo. E falei. Sim, senhor. Dá um jeito, senhor. Dá um jeitinho. Ele falava. Não, filha. Eles escolheram. E estão aqui. Aí eu disse. Senhor. Mas quem é essa multidão? Ele disse. Filha. Essa multidão são os pastores. Eu falei. Jesus. Tem misericórdia. Ele dizia. São os pastores. Eu falava. Mas, senhor. Por que os pastores? Ele dizia. Sabe, filha. Porque eles nunca pregaram a minha palavra como ela é. Eles diziam. Que vaidade. É costume. E que Jesus só queria o coração. Estão aqui. Irmãos. É coisa triste. É coisa triste. Quando eu começo a contar, irmão. Eu tremo por dentro. Porque parece que eu estou vendo. Estou vendo na minha frente como um filme. É coisa triste. E eu olhei para ela e falei. Senhor. Mas dá um jeito. Não, filha. Aqui quem entra não sai. E eles escolheram que estão aqui. E ali, irmão. Ele falou assim para mim. Vem, filha. Vem comigo. E ali ele começou a caminhar comigo. Irmão. Eu cheguei no lugar. Mas um lugar tão feio. Mas tão feio. Quando eu olhei. Havia um poço. Aquele poço bem profundo. E daquele poço saia sangue misturado com fogo. Aquela coisa terrível. E ali, irmãos. Quando eu cheguei ali com o anjo. O anjo disse para mim. Filha. Você sabe o que é isso? Eu disse. Não, senhor. Não sei. Ele diz. Isso se chama poço do abismo. E ali, irmãos. Quando ele estava falando para mim. Eu escutei aquela suada. Aquela suada terrível. 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 E aquelas cargalhadas que tremiam. Aonde não estava. Eu me colhi. Estou simulado do anjo. E disse. Senhor. O que é isso? Quando eu olhei, irmão. Mas um demônio. Mas um demônio horrível. Com aquela chasa de morcego. Com aquelas unhas desse tamanho. Irmãos. Gravada nas costas daquelas pessoas, irmão. Gravado. Ali. E filha com aquelas pessoas. Gravado ali com as unhas nas costas. Irmãos. Que coisa triste. Que coisa triste. E estava, irmãos. Aquela gargalhada que chegava a tremer. E eu disse. Senhor. O que é isso? Por que ele está fazendo isso? Aí o senhor respondeu para mim. Sabe, filha. Aquela multidão de pastores. Aquela multidão de crente desviado. Crente rebelde. Ele está pegando e jogando tudo aqui dentro. Irmãos. E aquelas pessoas, irmãos. Vinha gritando. Gritando assim. Ai. Socorro. Me solta. No mesmo tempo, eles gritavam. Ai. Está doendo. Irmãos. É coisa triste. É coisa triste. E chegava dentro daquele poço. E soltava. Escutava só aquele grito. Aquele grito horrível. Que desaparecia dentro daquele poço. Irmãos. Às vezes. Eu estou contando isso. Às vezes parece até uma brincadeira. Mas não é não. Não é não, irmão. Não é uma brincadeira. O negócio é mais sério do que você pensa. É mais sério do que você pensa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É sério, irmão. Para ir para o céu não é de qualquer jeito. De qualquer forma, não. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos. Ele lançou a mão na minha cintura. O anjo. E disse. Filha, vamos comigo. Você não está preparada para ver muita coisa. E ali, irmãos. Ele saiu comigo. Quando eu cheguei, irmãos. Numa sala. O tipo de uma sala. E ali havia um trono. Um trono vermelho. Mas um vermelho apagado. Um vermelho feio. E ali eu disse, pode, irmão. Não tem nada bonito. É tudo feio. E ali, irmão. Estava sentado um homem. Tudo vestido de preto. Com uma capa jogada sobre as suas costas. Sentado. E de cabeça abaixo. Aí eu cheguei com o anjo diante daquele homem. E aí o anjo disse assim para ele. Assim. Diz para ela quem é você. Irmãos. O que eu pude ver ali. É o poder de Deus. Irmãos. Quando Jesus fala. O diabo treme na presença de Deus. Treme na presença de Deus. Aleluia. E ali, irmãos. Ele continuou de cabeça baixa. O anjo disse para ele. Isto é uma ordem. Diz para ela quem é você. E o anjo é bruto, irmão. O anjo é bruto com ele. Não tem esse negócio de conversar. Macio não. É bruto. E ali, irmãos. Ele levantou a cabeça. E olhou para mim assim com aquele olho, irmão. De rancor. De ódio. Que se ele pudesse me pegar. E me esganar todinha. Ele me esganava. Então, porém, também, irmão. Muitos acham que Lucifer, Satanás, o anjo caído, é feio. Não é feio não, irmão. É um moço muito bonito. Muito bonito mesmo. Porque os irmãos veem. Ele era anjo do céu. Ele era anjo do céu. Irmão, é muito bonito mesmo. E ali, ele ergueu o olho e olhou para mim e falou assim. Você quer saber quem eu sou, grentinha? O anjo falou, não fale nada. Ele falou assim para mim. Eu sou Lucifer, o rei das trevas. Ele disse para mim. E ali, irmão. Aquele anjo virou para aquele homem e disse assim. Eu quero que tu ordene que venha um demônio. E que mostre para ela toda a tua vaidade. Ele pegou e estralou o dedo. Quando ele estralou o dedo, aquele demônio veio, irmão. Quando eu vi aquele demônio, eu me colhi para o lado do anjo. Falei, Jesus, tem misericórdia. Que coisa horrível. Mas uma coisa terrível, horrível, horrível. E eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. E o anjo falava assim. Não teme, filha. Não teme, filha. Ninguém vai te tocar. E ali, irmão. Ele chegou assim perto do demônio, né? Do Lucifer. De cabeça baixa. Meio emburrado. Aí Lucifer falou assim para ele assim. Vai. Vai. Mostra para a crentinha toda a nossa vaidade. Vai. Aí ele pegou e saiu andando. Saiu andando na nossa frente. De cabeça baixa, emburrado. E chegou, irmão. Numa porta. A porta que eu falo, irmão, é dentro, viu? Dentro. Ali só existe porta dentro. Fora, não. Não tem porta, não tem janela, não tem nada. Se você entrar, você não sai. E ali, irmão. Cheguei ali naquela porta. E ele parou diante daquela porta. Ficou ali emburrado. Aí o anjo falou assim para ele. Abre a porta. Ele continuou de cabeça baixa, empurrado. Aí o anjo pulou para ele assim. Abre a porta, eu estou te mandando. Aí ele pegou e tocou na porta e abriu. Empurrou a porta. Quando ele empurrou a porta, aí o anjo falou assim para mim. Vai com ele. Vai com ele. E eu com medo, irmão. E espírito e com medo. Vai com ele. Pode ir. Ele não vai te tocar. Pode ir. Aí ele falou assim para mim. Me acompanha, querentinha. Me acompanha. E eu saí andando atrás dele, irmão. Com medo, atrás dele. Aí ele chegou num lugar. Tipo assim, um corredor. Aquele corredor. E aquelas partilheiras, irmão. Aquelas partilheiras. Assim, que estava cheio de cabeça. Aquelas cabeças, sabe? E aí ele chegou e falou assim. Vem, querentinha. Eu tenho que te mostrar. Porque o teu Deus está mandando. E eu tenho que te mostrar. Mas se você chegar lá na terra. Lá na tua igreja. E contar. Muitos vão deixar. E eu vou perder muito, crentinha. Não no mundo. Na igreja. Irmão. É coisa terrível. É coisa terrível. Coisa triste mesmo. E ali, irmão. Ele chegou e abriu a primeira gaveta. Quando ele abriu aquela primeira gaveta. Ele começou a tirar dali de dentro. Calças comprida. Permuda. Sabe, irmão. Aquela bermuda. Que muitas vezes você põe a tarde na tua casa. E diz assim. Ah, não tem importância. Está calor mesmo. Está lá no inferno. No satanás. Está lá. Eu vi. E ali, irmão. Ele começou a tirar. Saias rachadas. Rachadas para todo lado. Saias finas. Finas que dá para ver o corpo. Saias curtas. Irmãos. Saias de bico. De bico para todo lado. Mas eu fiquei horrorizada. Eu fiquei horrorizada. E Jesus. Tem misericórdia do Senhor. Tem misericórdia. Ele dizia para mim assim. Está com vergonha, crentinha? Você está com vergonha? Porque você usa, né? Eu falei assim. Eu uso. Eu não sabia que era pecado. Ele falou. Você não sabia. Mas agora você sabe. Deus, irmão. Permitiu Satanás me exortar lá no inferno. Lá no inferno. E ele disse para mim assim. Vem, crentinha. Eu vou te mostrar mais. Depois eu vou mostrar. E ali, irmãos, ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta. Ali eu via. Todo tipo de pintura. Pinturas de cabelo. E ele mostrava para mim, irmão. Como fica o cabelo nosso aqui. Meio avermelhado. Meio amarelado. Preto. E eu fiz assim. Nossa. É pecado pintar o cabelo. Ele disse. É sim, crentinha. É pecado. É meu. E a tua igreja está cheia. Os irmãos e as irmãs. Estão com vergonha de ficar velho. Quando parece um fio branco na cabeça. Corre e pinta. E não sabe que é meu. Está aqui, crentinha. É meu. E a tua igreja está cheia. Oh, Deus. Não é louco. Irmãos. Eu ficava assim, horrorizada. E ele falava assim para mim. Vem, crentinha. Eu vou te mostrar mais. Aí ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta. Todo tipo de pintura. Ele mostrava para mim. Batom. Rouge. Aquele negócio que passa nos olhos. Que eu não sei o que que é. Eu não sei o nome daquilo. Porque eu nunca usei. Irmãos. Esmalte. Sabe esse esmalte cintilante? Que você passa na unha. E diz assim. Ah. Eu vou passar só para fortalecer a unha. O que que tem? Isso não tem importância. Não faz mal. Está lá no inferno com o satanás. Está lá. Está lá com o satanás. Ele tirava, irmãos. E mostrava para mim. Falava. Você está vendo esse esmalte aqui? A tua igreja está cheia. As irmãs. As jovens estão tudo com a unha pintada desse esmalte. E está aqui. É meu, crentinha. É meu. Está aqui, ó. E ele mostrava para mim. Batom, irmãos. Aquele batom. Bem clarinho. Que a jovem passa na boca para enganar o pastor. Ele dizia para mim. Está lá no inferno. Ele falava. Ela usa isso daqui, ó. Para o pastor não perceber. O pastor não perceber que ela está de batom. Mas ela está. E é meu, crentinha. Tudo isso é meu. Irmãos. Eu fiquei horrorizada. Porque uma pessoa que nem eu. Rebelde. E ir no lugar daquele. E ver o que eu vi. Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. O que eu vi ali. E ali ele dizia para mim. Bem, crentinha. Eu vou te mostrar mais. Aí ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta. Ele me mostrava todo tipo de depilações. Depilações. Depilações, irmãos. E eu olhava assim e falava assim. Nossa! É pecado? Ele dizia. É pecado sim, crentinha. É pecado. Você está assustada? Porque você usa, né? Eu falei assim. Eu uso. Eu não sabia que era pecado. Ele disse. É pecado, crentinha. Aí ele falou assim para mim. Assim, ó, crentinha. Quem te fez? Não foi Deus? Falei, foi. Então. Se ele deixou esse espelho em você. Porque você precisa dele. E você tira. Não só você. Como a tua igreja está cheia. E aí, irmãos. O que eu fiquei mais envergonhada. Foi que ele disse assim para mim. Você sabe de quem surgiu? A depilação de perna? Eu disse. Não, não sei. Ele falou das prostitutas. E a tua igreja está cheia. Só que estão tudo enganadas. Porque são tudo minha. Lá no céu, os demais elas vão entrar. Irmãos. Às vezes os irmãos veem eu falando isso e falam assim que nada. Mas problema é teu. Meu não é. Porque aquilo que Deus mandou falar, eu estou falando. Problema é teu. Eu não tenho compromisso com o homem nem com você. Meu compromisso é com Jesus. Problema é teu. Naquele dia, eu não vou dar conta do teu sangue, não. Naquele dia você não vai dizer que é enganada. Porque enganada você não é. De hoje em diante você não é mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali, irmãos. Ele disse para mim. Vem, crentinha. Vou te mostrar mais. Ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta. Eu fico, irmão, meio assim envergonhada de dizer. Mas eu tenho que falar. Eu não posso cortar pelo meio. Depois Jesus vai cobrar de mim. Aleluia. Você sabe, jovem, irmãs. Vocês que usam aquelas tanguinhas. Fio dental. Está lá no inferno. Está lá no inferno. Satanás abriu a gaveta e tirava para mim e mostrava. E falava assim para mim. Você sabe como chama? Minha, fica olhando. Fica olhando quando aquela jovem vem cantar. E ali, irmãos, eu ficava olhando. E ali levantava aquela jovem. Fiquei, irmão. Esfilando no meio do corredor. Com aquela saia curta, bem fininha. Com aquela brusa bem fininha. Mostrando tudo o seu corpo. Fiquei andando. Andando no corredor da igreja. Irmãos. E ali eu via. Ele falou assim. Fiquei olhando os irmãos e jovem. Eu peguei e fiquei olhando. Eu vi, irmãos. Olha que jovem. E houve os cagados. Um cutucava o outro e apontava jovem. O jovem cutucava o outro e apontava. Ele falou assim. Crentinha, a situação da sua igreja é a pior gazarra. Irmãos, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei horrorizada. Ele falou assim. Então, a crentinha tem aqueles irmãos, tem aqueles jovens que tem o temor de Deus no coração. E não se leva por isso. Mas já tem aquele irmão, aquele jovem que já tem o desejo de pecar. E essa jovem cita esses irmãos que tem o pecado. Irmãos, é coisa terrível. É coisa terrível. E ali, irmãos, eu via como aquela jovem subia no cúlpito. E aí, cantava o microfone na mão e começava a cantar. Quando ela começava a cantar, ela começava a dançar como se tivesse no palco. Tançando. Cantando e dançando. E ali, Satanás falava para mim assim. Olha o cabelo dela. Aí, quando eu olhava o cabelo dela, tudo cortado. Ele falava assim. Olha lá que cor que ela pinta o cabelo. Quando eu olhava, aquele cabelo pintado. Olha a pinta que eu vi. Tava ali. Ele falava assim. Olha a saia dela. Quando eu olhava na saia dela, a saia que ela tava, tava lá no inferno com ele. Ele falava assim. Olha a brusa dela. Quando eu olhava a brusa dela, a brusa que ela tava, tava lá no inferno com ele. Irmãos, ele falou assim. Olha a seiga dela. Você tá vendo a tendinha dela, dá pra você ver, dá uma olhada pra você ver, ó. Moço, eu ficava envergonhada. Eu esteja ficando envergonhada. E ressutei misericórdia. Ele falava assim, olha a unha dela. O esmalte que tá aqui, tá lá na unha dela. Dá uma olhada pra você ver. O esmalte tava na unha dela, irmão. E ali, irmão, ele começou a me mostrar, falou assim, olha a boca dela. Quando eu olhei a boca dela, pintada de batão. Aí ele falou assim pra mim, ela usa esse batão. Você vê esse batão aqui? Ela usa esse batão pra enganar o pastor. Pra enganar o pastor. Mas tá aqui, ela usa, é meu. E ali, irmão, quando ele terminou de mostrar pra mim, ele falou assim pra mim, agora chega, né, crentinha? Você já viu a situação da tua igreja? Agora chega. Aí ele te deu a mão e apagou a imagem da igreja. Aí ele falou assim pra mim, assim, agora nós vamos ver o negócio da televisão. E ali, irmão, ele estendeu a mão e abriu outra tela. E quando ele abriu, apareceu a casa de um irmão. A gente via que era crente. Então, irmão, a televisão ligada, os irmãos sentados na sala assistindo televisão. E aí ele falou assim pra mim, fica olhando pro CD, fica olhando. Irmão, quando eu olhava, irmão, eu fiquei horrorizada. Mas um demônio, irmão, horrível, 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 de perna encruzada, no meio dos irmãos assistindo televisão com os irmãos. E eu olhei assim e falei, não, mas não pode ser uma coisa dessa. Ele dizia, não, crentinha, é isso aí. Você tá vendo lá, ó? Ele falou assim, ó, você nem imagina o que eu tô fazendo com esse aparelho chamado televisão no meio da tua igreja. Ele falou assim pra mim, olha, crentinha, eu tenho ganhado, tô ganhando e vou continuar ganhando. E ele disse pra mim assim, olha, crentinha, fica olhando o que o crente faz por causa da televisão. E ali, irmão, eu ficava olhando, eu via, olha que entrava uma menininha, bem vestidinha, bem ajeitadinha. E ela chegava perto da mãe e falava assim, mãe, como é a igreja, mãe? Eu quero cantar nas crianças. Como, mãe? Ela falava assim, vai pra lá, menina. Vai pra lá. E igreja o quê? Igreja é outra hora. Igreja tem todo dia. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Eu vou assistir meu filme e minha novela. Depois eu vi, de nada. Falar com a menina. Aí aquela menina saiu, irmão. De repente aquela menina voltava. Mãe, como, mãe? Ela falava, se você voltar aqui de novo, eu te invado. Não dava outra. A menina voltava de novo. Naquilo que a menina voltava, ela pegava a menina e surrava, irmão. Surrava aquela menina. A menina pegava, voltava chorando e ia dormir. Aí Satanás falou pra mim, você tá vendo? Você tá vendo a situação da tua igreja? Você tá vendo o que os crentes estão fazendo? Através da televisão, você tá vendo? Deus tá ficando em último lugar. Em último. Aí ele falou assim pra mim, fica olhando pra você ver. Aí quando terminava aquele filme, aquela novela, aquele irmão levantava e desligava a televisão. Quando ele desligava a televisão, ele ia dormir. Saía a irmã na frente, o demônio no meio e o irmão último. Irmãos, às vezes eu falo, querendo sofrer com os irmãos, isso não é brincadeira. Eu vi. Eu vi. Irmãos, e aquele demônio entrou dentro do quarto dos irmãos. E ali deitou a irmã do lado, o demônio no meio e o irmão do outro lado. E o demônio, irmão, bem empolgado, com a mão assim, ó, pra trás. Como disse, eu tô em casa. Eu tô em casa. Irmãos, e aí de repente, o demônio falou assim pra mim, fica olhando pra você ver o que ele faz. E ali, irmão, aquele demônio cutucava o irmão. O irmão falava assim, para de me cutucar. Você tá me cutucando. Não, eu não tô cutucando você não. De repente aquele demônio, para na irmã. A irmã falava assim, ó, é você que tá me cutucando, você para com isso. Aí ele falava, não, é você. E começava, irmão, aquela briga. Aquela briga. Aí ele pulava pra cama e falava assim pra ela, assim. Ah, você, você não tá com nada mesmo. Você não tá com nada. Eu vou atrás de outra. Pra que ficar perdendo tempo com você? Minha televisão tá tão forte. Pra que que eu vou ficar esquentando minha cabeça com você? Aí ela pulava junto e falava assim, se você foi, eu também vou. Se você foi, eu também vou. Irmãos, é coisa terrível, irmãos. É coisa triste. O que eu pude ver ali. Irmãos, quando eu vejo os crentes assistindo televisão, eu me arrepio toda. Quando eu vejo um crente na frente da televisão, eu me arrepio toda. Sabe por quê? Porque eu lembro do demônio. Eu lembro do demônio que eu vi. E quantos crentes enganados? Quantos crentes enganados? Quantos, irmãos? Não tem nem quantidade de crentes enganados. E achando que vai pro céu desta forma. Achando que vai desta forma para o céu. Mas não vai. Não vai, irmão. Não vai. Não adianta você vir e dizer pra mim que você vai pro céu com toda a tua vaidade. E que você vive na frente de uma televisão e você não vai não. Não vai. Porque eu vi. Eu vi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali, irmãos, quando terminou, ele apagou aquela imagem. Falou assim pra mim, assim, vem. Vem, crentinho. Ó, agora chega, né? Você já viu tudo? Agora chega. Mas se você chegar lá na tua igreja. Lá na terra. E contar. Muitos vão temer e vão deixar. E eu vou perder muito. Não no mundo. Na igreja. Na igreja. Ele disse dessa forma de novo pra mim. E nisso, irmãos, chegou o anjo. Aí o anjo disse pra mim assim, filha, vamos. Você já viu tudo. Agora vamos comigo. E ali, irmãos, eu achei que ele ia me pegar e tirar dali. Não. Pior eu passei. E ali, irmãos, eu saí caminhando com o anjo. Quando eu cheguei num lugar, na beira de uma porta. Eu me vi cercada, irmãos, por cinco demônios. Cinco demônios. Só que ao meu redor, havia uma coluna de fogo. E eles não conseguiam tocar em mim. Por causa daquela coluna de fogo. E o anjo se escondeu, se encostou de um lado. E eu fiquei na mão daqueles cinco demônios. E ali, irmãos, eles vinham com aquele escarco afiado. Tipo assim, eu acho que é lança. Dois cortes, dos dois lados, irmãos. E vinha pra enfiar em mim, irmãos. Quando ele vinha pra enfiar em mim, aquela coluna de fogo esparrava. E eu gritava, irmãos. E eu gritava. E eu falava hoje assim, me tira daqui. Pelo amor de Deus. Me tira daqui. Ele dizia, não. Você tem que saber o que é o inferno. Você tem que saber. E eu dizia, não. E eu quero ir embora. Me tira daqui. Ele dizia, não. Você tem que saber o que é o inferno. E eu ali, irmão, naquele sofrimento terrível, terrível. Irmãos, engraçado. Você tá lá. Você lembra do seu pai. Você lembra da sua mãe. Você lembra do teu esposo. Você lembra dos teus filhos. Você lembra da igreja. Você lembra do pastor. Você lembra da terra, como ela é aqui. E não tem como sair. Se Deus não tirar. Não tem como sair. Irmãos. É coisa triste. É coisa terrível. 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 E ali, irmãos. Quando eu tava ali naquele sofrimento. Veio outro demônio. Um demônio horrível. Chegou perto de mim, irmãos. Vou dizer pros irmãos. Como Satanás é mentiroso. Irmãos. Ele chegou perto de mim. E tocou o dedo quase no meu nariz. E disse assim pra mim assim. Você entrou aqui. Não entrou, crentinha? Diz aqui. Você não vai sair. Você não vai sair daqui. Você é minha agora. Você é minha. Aí ele disse assim pra mim. Jesus já voltou. Já levou a igreja. E você ficou. Irmãos. O que eu pude ver ali. É o poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos. Que coisa gloriosa é o poder de Deus. Irmãos. Quando aquele demônio tava terminando de dizer. Pra mim. Isso. Aquele anjo deu um salto. Deu um salto. Tocou a mão sobre o meu peito. E me jogou pra trás. Quando ele me jogou pra trás. Que eu olhei. Ele já tava com o dedo no nariz do demônio. Eu falei. Jesus. Que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos. Aquele anjo dizia pra ele assim. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Porque ela entrou. Ela veio aqui. Porque eu trouxe. E que digo mais. Ela não é tua. Ela é minha. E vou te dizer mais uma coisa. Jesus não voltou ainda. Dizia pra ele. Jesus não voltou ainda. E como prova. E ela é minha. Nós já vamos saindo. E ali ele lançou a mão sobre a minha cintura. E nós saímos por cima. Irmãos. Que coisa que ele hoje começou a voar entre os céus e a terra comigo e voando, irmãos. E eu dizia, Espírito, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô livre. Eu tô livre daquele lugar. E ali, irmãos, ele começou a voar comigo e desceu num lugar. Num lugar era um jardim. Um jardim muito lindo. Muito lindo mesmo. Com aquelas flores bem branquinhas. E no meio daquele jardim havia uma igreja. Uma igreja muito grande. E na frente da igreja estava escrito, Assembleias de Deus. E ali, irmãos, quando ele desceu comigo ali, que já estava diante daquela igreja. Ele dizia assim pra mim. Filha. Vai. Vai. E anuncia a minha igreja. Tudo que você viu e ouviu. Esse testemunho não é pra ficar pra você. É que você sai na minha igreja e conte tudo que você viu e ouviu. E ele dizia assim também, irmãos. E ai daquele. Ai daquele. Que murmurar contra esse testemunho. Ele dizia dessa forma pra mim. Irmãos. E ali eu comecei a caminhar. Caminhar. Aí eu vou. É um negócio que eu deixei pra trás. Não posso deixar. Porque muitas vezes o irmão vai perguntar pra mim assim. Irmã Lúcia. Mas tem placa de igreja? Não, irmãos. Não. Sabe por que que ele mostrou a Assembleia de Deus? Porque eu pertenço à Assembleia de Deus. Eu pertenço à Assembleia de Deus. E a única igreja que podia me liberar pra me dar esse testemunho, só a minha igreja. Os irmãos acham que essas igrejas por aí que andam no pecado, andam na vaidade, vão me liberar pra me contar um testemunho desse? Jamais, irmãos. Jamais. Aliás, tem igrejas nossas por aí que não aceitam dar esse testemunho. Não aceitam. Por quê? Porque abriu a porta pro pecado. Abriu uma porta pro pecado. E não aceita. Entendeu, irmãos? Não aceita. Então é por isso. E ali, irmãos, quando eu cheguei na porta daquela igreja, havia uma mesa. Uma mesa preparada que vinha até na frente. E ali estava cheio de pães, aqueles pães bem branquinhos e aqueles cales transportando de vinho. E quando eu cheguei ali, eu vi aquela mesa preparada. Eu voltei no meu corpo. Quando eu voltei no meu corpo, irmãos, eu venho em público aí da cama. O resto da noite sem dormir. E ali, irmãos, quando eu acordei, quando eu amanheci o dia, o meu esposo acordou. Aí eu falei pra ele assim, ó, vai atrás dos irmãos. Que eu preciso contar o que aconteceu comigo. Aí ele foi atrás desses irmãos. Esses irmãos vieram. Eu contei que tinha se passado comigo. Aí ele disse pra mim, irmã Lúcia, isso é um arrebatamento. E isso não pode ficar só pra você. Você tem que sair e anunciar as igrejas. E olha, irmãos, eu quero dizer aos irmãos. Que há seis anos, eu guardo esse testemunho dentro do meu coração. Tá aí meu esposo de prova. Ele sabia que eu tinha ido no inferno. Mas o que eu via, não sabia. Seis anos, irmãos. Eu guardei aqui dentro. Sabe por quê? Por temer o homem. Por temer o homem. E ver, irmão, a situação das igrejas. A situação das igrejas. Mas, irmãos, eu tenho pagado um preço terrível. Por guardar esse testemunho dentro de mim. Por seis anos. E o Senhor me despertou. Através de um irmão. E eu comecei a dar esse testemunho. E, irmão, eu já posso ter o fruto, irmão. O fruto. Porque, irmão, aqueles crentes que têm o temor de Deus. Aqueles crentes que querem morar no céu. Aleluia. Quando ele ouve um testemunho e desce, ele larga. Ele deixa. Ele larga, irmão. Ele larga. Aleluia, Jesus. Ele deixa. Porque, irmãos. Às vezes os irmãos pensam que você crente é só você erguer a mão e ir na igreja no culto e voltar. Não. Não. Você tem que andar na presença de Deus e na santidade. E na santidade. Porque se você pensa que você vai subir para o céu com bagagem e tudo, você está enganado. Porque subir você não vai subir, não. De maneira alguma. Você vai ficar aqui. Porque Jesus quer um povo especial, zeloso e de boas obras. E Jesus diz que nós temos que ser santos. Santo é coisa santa. Não é misturado com pecado. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias na face da terra. Jesus está para buscar o teu povo, irmão. Porque muitos crentes não temem a Deus mais. Não tem mais o temor de Deus. Tem crente por aí, irmão, que tem coragem de tomar até santa ceia em adultério. E adultério, irmão, e toma santa ceia. Toca no sangue de Jesus. Toca na carne de Jesus. Não tem mais o temor de Deus. Aleluia, Jesus. Tem crente que vem, faz o santo da ceia e vai para o mundo, vai dançar. Vai fazer tudo o que o mundo oferece. Só que tem uma coisa. Lá no céu você não vai, não. Você vai ficar aqui. Porque o nosso Deus é santo. Ele é santo e puro. E puro. E tem uma coisa, irmãos, que eu quero dizer. Se você crê nesse testemunho, amém. Se você não crê, amém também. O problema é teu e não meu. O problema é teu e não o meu. Mas eu peço que eu tiro das minhas costas e passo para você. Porque se você era enganada, de hoje em dia de você não é mais. Você não é mais. Aleluia, Jesus. O dia que Jesus buscar o teu povo, você não vai poder chegar diante de Jesus. Eu não sei, Senhor. Eu não sabia. Não vai ter desculpa. Porque, irmãos, eu falei nas igrejas e vou falar aqui. Porque eu acho o seguinte, irmãos. E se fosse para nós aceitar Jesus e viver igual o mundo, não precisava de nós aceitar Jesus. Nós ficava no mundo. A Bíblia diz que nós temos que ser separados do mundo. Aleluia. Como, irmão, que você vai ser luz do mundo? Se você anda igual o mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.